Bom dia galera, esse vídeo que eu coloquei hoje sobre o Egito, o vídeo mais recente sobre o Egito que eu coloquei, o Youtube colocou a corzinha amarela, restrição de monetização, eu pergunto a vocês que assistiram esse vídeo, o que tem de errado, eu pessoalmente já analisei as tags, eu já analisei o que poderia ter de errado, eu não usei discurso de ódio, eu simplesmente apresentei um conteúdo historiográfico sobre o Egito antigo, algumas curiosidades sobre o Egito antigo, e esse referido site, Youtube, simplesmente restringiu a monetização. Eu pergunto, por que que não faz isso com pessoas que ficam xingando, utilizando de palavras chula, contra as mulheres? Por que que não fazem isso? O que tem de errado com esse vídeo, gente? Eu venho sofrendo com questões pessoais, pessoas falando que eu tenho que fazer outra coisa, não sei o que, pessoas que acham que ser professor é um trabalho que não vale a pena no Brasil. Eu sei que falam para o meu bem, mas eu me considero um vencedor, e como vencedor, eu sei levantar das quedas, e a alternativa para exercer minha profissão foi criar esse canal, que eu trago elementos diversificados, mas um enfoque central do tema desse canal é história, e o site, em vez de favorecer quem traz conteúdo de qualidade, fica fazendo essas sacanagens, galera, faça-me um favor, desse jeito sinceramente não dá não, eu vou pegar, eu estou com vontade sinceramente de pegar e só deixar o vídeo do meu avô, que é fazer uma lembrança pessoal, e acabar com o canal, por que essa sacanagem já está dando, dando, já, já está prendendo na garganta o nervosismo que eu estou sobre essas questões, galera. YouTube, por favor, passa a analisar os conteúdos com pessoas, aposente esse robozinho que está com defeito, ou vocês fazem isso simplesmente porque meu canal deu uma crescida e vocês estão com medo do que eu falo? pode falar, pode falar, na boa, na boa, eu não quero perseguir ninguém, eu não quero fazer discurso de ódio contra ninguém, e no mais galera, espero que todos gostem desse vídeo, deixe um joinha, deixe um joinha, e provavelmente esse YouTube vai desmonetizar, né, que todos os vídeos meus estão restringindo a monetização, e no mais, falou. E aí Obrigado.